Boa tarde a todos, todas. Eu encarei essa proposta de falar sobre esse tema no seminário como um grande desafio. Eu, embora na minha época de estudante de graduação e até no doutorado, eu tenha sido um frequentador assíduo de rodas de debates filosóficos e sociológicos. Inclusive, participei com algumas pessoas que estão aqui. O Zé Rodrigo, do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP, durante alguns anos. O fato é que trabalhar na administração pública no governo endurece muito a gente. A gente fica meio pragmático tentando resolver as coisas do dia a dia. E, às vezes, perde um pouco a dimensão dessas reflexões que são importantes. Para a minha sorte, enfim, quando me veio o tema, eu estava lendo esse romance aqui, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E ele me deu, lendo um trecho, um pouco o insight do que eu pensei em fazer aqui hoje. E eu peço permissão a vocês para ler um trecho muito rápido. Enfim, é um livro de 1864. Então, é um livro em que, é um momento em que esses debates aconteciam, né? Sobre a era moderna e sobre a questão do interesse individual e da maximização do interesse individual. E o nascimento da economia política, da economia clássica e tudo mais. E ele diz aqui, num trecho. Quem foi o primeiro a declarar, a proclamar, que o homem comete ignomias unicamente por desconhecer os seus reais interesses? E que bastaria instruí-lo, abrir-lhe os olhos para os seus verdadeiros e normais interesses, para que ele imediatamente deixasse de cometer essas ignomias e se tornasse, no mesmo instante, bondoso e nobre. Porque, sendo instruído e compreendendo as suas reais vantagens, veria no bem o seu próprio interesse e sabe-se que ninguém é capaz de agir conscientemente contra ele. E por conseguinte, por assim dizer, por necessidade, ele passaria a praticar o bem. E aí ele continua, mas em primeiro lugar, quando foi que aconteceu ao homem, em todos esses milênios, agir unicamente em prol de sua própria vantagem? E que então fazer dos milhões de fatos que testemunham terem os homens, com conhecimento de causa, isto é, compreendendo plenamente as suas reais vantagens, relegado a estas a um plano secundário e se atirado a um outro caminho, em busca do risco, ao acaso, sem serem obrigados a isso por nada e por ninguém, mas como que não desejando justamente o caminho indicado e aberto a custo um outro, com teimosia a seu bel prazer, procurando quase nas trevas esse caminho árduo absurdo. O que ele, enfim, sintetiza aqui com genialidade, talvez seja a hegemonia de uma visão que se caracterizava naquele momento, com a ideia de que o equilíbrio, a harmonia, a previsibilidade, a constância nas relações sociais, ela estaria garantida a partir do momento que os homens compreendessem que realizando e tentando maximizar o seu endereço individual, a sociedade automaticamente se organizaria da maneira mais adequada possível. Essa visão, ela é uma visão muito poderosa, que irradia os seus efeitos pelo século XIX, pelo século XX, embora a própria história dos fatos desminta alguma dessas premissas. E aí eu lembro um pouco uma historinha que eu li também num livro sobre o rabino de Krakow, e o rabino de Varsóvia, não sei se você conhece essa história, professor. O rabino de Krakow um dia teve uma visão e falou, olha, o rabino de Varsóvia vai morrer daqui a um ou dois dias. E aí passaram os três, quatro dias, algumas pessoas viajaram até outra cidade, até Varsóvia e o rabino estava vivo, não tinha acontecido nada com ele. Quando voltou, quando essa missão voltou, ele falou, mas voltou para Krakow e falou, rabino, mas o rabino de Varsóvia continua vivo, ele não morreu. Aí ele responde, não, tudo bem, ele não morreu, mas que visão que eu tive, né? Então, a sensação que dá é um pouco que... Essa citação do Dostoiévski, ela resume um capítulo da nossa história intelectual, que eu acho que pode ser um pouco animador para os nossos debates aqui sobre corrupção e poder. Eu vou falar mais de poder do que de corrupção aqui e espero contribuir um pouco para essa discussão. E o meu pressuposto aqui, enfim, existe um artigo do professor Caliço que fala poder econômico, a marcha da aceitação. Eu me propus a tentar fazer uma leitura que não é contraditória com a leitura dele, talvez um pouco complementar, mas é entender como que nós lidamos com o poder, e aí, de uma maneira geral, poder político e econômico também, a partir de uma perspectiva, desde a era moderna, de tentativa de domesticação, tanto do poder político quanto do poder econômico. E como parte das dificuldades que a gente tem nesses projetos de domesticação, que muitas vezes nós lançamos mão, é exatamente o fato de que muitas vezes a gente olha para esses dois tipos de poderes como algo totalmente separado. E, na verdade, eles têm uma relação de embricamento e retroalimentação muito forte. Eu acho que a mesa de hoje de manhã, até, enfim, a palestra do Pedro sobre a questão do lobby, demonstra que, na realidade, não existe essa separação tão estanque entre poder econômico e poder político. Mas o fato é que, ao longo da história, algo que, para nós, não era evidente no começo, o Weber mesmo começa o espírito do capitalismo falando olha, como é que uma atividade que até então era, no máximo, tolerada, se tornou não só um valor em si, como algo que foi alçado ao patamar de uma vocação. se a gente pega um pouco a filosofia moral, baseada em Santo Agostinho, em que ele elenca a ideia de que, olha, existem três pecados principais. O sexo, a busca pela glória, pelo poder, e a busca por dinheiro. Duas, enfim, não vou falar de sexo aqui, mas a questão do poder estava muito associada, estava, talvez, muito associada à ideia de ato heróico, o poder como a busca pela glória, o heroísmo, não como um poder sistêmico para você organizar uma sociedade como um todo, mas muito vinculada à ideia de ato heróico. e talvez muito mais vinculada à própria ideia de interesse individual do que a ideia de busca por riqueza, a ideia de busca por dinheiro. Até porque, nesse momento, talvez, como a gente ainda não lidava com a ideia de Estado secular, o Estado era a propriedade do rei, então a busca por dinheiro, por riqueza e a busca por poder era mais ou menos a mesma coisa. Mas a questão é que, a partir de determinado momento, e eu estou fazendo, obviamente, curta, talvez uma história muito longa, você tem uma tentativa de tentar construir uma visão sobre a harmonia social e organização da sociedade que não era baseada simplesmente nesses preceitos de filosofia moral da Idade Média, enfim, em Santo Agostinho. Havia uma tentativa, começa uma tentativa de, a partir do desenho de uma nova filosofia, um realinhamento dos fundamentos da organização da vida social e tudo mais. e aí a questão toda é que papel tem o poder e a realização do interesse individual nesse contexto. E aí isso me remete a uma primeira abordagem que foi uma tentativa de aproximação entre a busca pelo poder e a realização do interesse individual a partir da construção de uma teoria do Estado, uma teoria de como governar, que quem fez pela primeira vez foi Maquiavel. A ideia de que, eu trouxe aqui, enfim, uns trechinhos dele, de que a busca, a sua tentativa é separar a efetiva verdade das coisas das repúblicas e monarquias imaginárias que nunca foram vistas e das quais nunca se soube da existência. tratava-se de se buscar uma orientação para lidar com o mundo real. Essa abordagem positiva e supostamente científica de como o Estado governa, de como o príncipe deve governar baseada numa análise pragmática, tendo por fim a conquista do poder e a manutenção do poder, só depois se transfere. E aí eu acho que o autor relevante nessa história é o Hobbes, para o indivíduo. Então, o fundamento da organização do Estado é a busca por poder, o poder político que se consolida como realização do interesse do príncipe e como é que fica a dimensão do indivíduo que de alguma maneira está submetido a esse poder. E aí você tem o Hobbes tentando construir uma teoria realista do indivíduo que já parte de uma tentativa de dissecação da natureza humana, dizendo que ela correspondia à necessidade de se buscar outra explicação para a contenção das paixões humanas que não apenas a filosofia moral derivada dos preceitos religiosos. Então, uma tentativa também de se distanciando da filosofia moral tentar entender como a sociedade se organizava como um todo coeso. E aqui acho que a gente pode identificar consolidar, talvez, três perspectivas sobre como a sociedade se organiza como um todo coeso. E a partir da ação do próprio Estado na organização dessa sociedade. Existe uma perspectiva que é uma perspectiva repressiva, que é uma primeira explicação. a sociedade se mantém como um todo coeso porque você existe, porque existe um poder que organiza e reprime as motivações individuais. Ou seja, aqui as motivações individuais têm uma configuração um pouco negativa, no sentido de que se você deixar essas motivações à solta, a tendência é a desagregação. Existe uma segunda explicação que estaria um pouco voltada para canalizar esses interesses individuais, aproveitar os interesses individuais canalizando-os em direção ao bem comum. E aqui tem uma frase do Vico, em século XVIII já, Devido à ferocidade, à avareza e à ambição, os três vícios que desencaminhavam toda a humanidade, a sociedade cria a defesa nacional, o comércio e a política. E dessa forma produz força, riqueza e sabedoria da república. E segue, através das suas leis inteligentes, as paixões dos homens que estão inteiramente ocupadas com a busca de sua utilidade particular, são transformadas em uma ordem civil que permite aos homens viver na sociedade humana. Então, aqui a gente tem uma tentativa de se aproveitar desse conjunto de interesses que os homens têm e aí dos mais variados possíveis e o Estado organizar a sua ação tentando canalizar esses interesses em direção ao bem comum. E uma terceira explicação possível, que aí a gente já chega para uma perspectiva meio que de mão invisível já, é a ideia de que você tem que organizar a sociedade não a partir da repressão, não a partir do aproveitamento desses interesses e dessas volúpes que afloram na sociedade, mas sim a partir de um princípio de compensação em que você coloca frente a frente interesses opostos e dessa compensação sai o interesse comum. E aqui você começa a brotar uma ideia de que não é só o interesse individual que precisa ser compensado, o próprio poder político do Estado também precisa ser compensado e talvez o caminho seja colocar os dois frente a frente. A gente começa a pensar também a ideia de que o comércio na medida em que ele harmoniza as relações, ele cria segurança, ele cria confiança, ele gera previsibilidade, ele pode servir como instrumento de compensação a partir da maximização dos interesses individuais em relação ao poder político. E aqui tem uma coisa interessante, voltando lá para trás em relação à filosofia moral, que a gente começa a perceber que a busca por riqueza que antes devia ser domada, restringida, passa a ser, passa a ter um papel de domadora. E aqui é importante pensar que até esse momento, século XIX, se a noção de poder político desde a Revolução Francesa já se consolidava para nós de maneira moderna, não havia noção de poder econômico. Não existia, a gente ainda não tinha passado pelas revoluções industriais, ainda não existia a grande empresa e as grandes corporações que no fim só vieram da segunda revolução industrial para frente século XX. Poder econômico é um tema do século XX. até então nós tínhamos indivíduos com as suas atividades econômicas, a divisão do trabalho que ao separar funções e aí essa dinâmica é muito interessante porque na medida que a divisão do trabalho separa funções, separa as tarefas e que em tese ela isolaria as pessoas cada uma com as suas próprias tarefas ela, aquilo que o Elia chama, é a corrente, é o cadeado da corrente que agrilhou os homens entre si. A divisão do trabalho é uma visão até meio durcaimiana que é o que permite a construção de solidariedade, permite a coesão social. E aí, e também não é à toa que, por exemplo, a gente começa a perceber que o poder, que a atividade econômica vira um instrumento de controle do poder político a partir do próprio Montesquieu, que criou a expressão do comércio, a ideia de que o comércio civiliza, ele é doce, e o mesmo teórico que criou a ideia de separação, equilíbrio de poderes e poder político tem que ser controlado, enquanto ali não havia noção de poder econômico ainda presente. e a partir da noção de poder econômico no século XX a gente começa a ter essas discussões sobre o equilíbrio entre poder econômico e poder político. E as reações que se fazem em relação ao poder econômico e aqui aparece uma necessidade talvez de se identificar com um pouquinho mais de clareza o que se está chamando de poder numa sociedade secularizada que de algum modo deixou um tipo de filosofia moral lá para trás e que transformou em alguma medida a ideia de poder como um instrumento que pode ter um domínio pode servir como um instrumento de domínio umas horas e pode servir como algo que deve ser dominado em outras circunstâncias. Eu destaco algumas características da ideia de poder que da noção de poder que eu acho que permitiu que essa noção de algum modo se naturalizasse na organização da vida social e se despisse de qualquer viés moral é muito difícil você olhar para a ideia de poder e falar assim isso aqui é bom isso aqui é ruim o poder é um valor ético tem um valor ético mas não é necessariamente moral então a ideia de que o poder é assimétrico que a própria ideia de poder ela implica desequilíbrio a ideia de que o poder é fluxo e isso é uma coisa que tem uma implicação grande até para o debate sobre o direito da concorrência o poder ele só existe enquanto ele é exercido não existe poder sem exercício do poder a ideia de que ele está sempre em expansão não existe poder que não se movimente para se expandir e a mais importante dela talvez que é aquela que define o poder como ético uma força que se expande que é uma citação até do Zé Luiz Fiore uma força que se expande movida por um valor que é a valorização do próprio poder o poder não tem outro valor que não a valorização de si próprio a sua manutenção a sua expansão e isso leva nos leva um pouco a um debate sobre o que é a corrupção nesse cenário o que é o poder que corrompe falando agora um pouco da perspectiva do poder econômico o exercício do poder econômico em alguma medida pode ter ainda que minimamente algum componente de corrupção no sentido de que tendo o poder como algo ético como valor ético em si a corrupção em alguma medida se servir a própria manutenção do poder da perspectiva de quem tem o poder ele está cumprindo o seu desiderato de algum modo e a questão toda é como tratar esse desvirtuamento do poder que deriva dessa ação de corrupção como a partir de algo que se apresenta como um valor em si mesmo você deriva uma lógica que permite identificar maneiras legítimas e ilegítimas de aquisição do poder que no fim esse é o papel que nós enfim que o estado tem permitir a aquisição legítima de poder e proibir a aquisição ilegítima de poder do ponto de vista do controle do poder nesse enfim nesse sentido você limitar a aquisição as formas de aquisição do poder é você controlar o poder de algum modo a sociedade evoluiu muito da revolução francesa pra cá quando você lida com a ideia de poder político nós temos os instrumentos desenhados de controle do poder político você tem os mecanismos institucionais criados pro controle do poder político e isso é muito mais talvez elaborado com todas as falhas que se possa ter do que os instrumentos que se tem e que foram criados pra controlar o poder econômico poder econômico é um fenômeno recente muito mais recente do que a ideia de poder político e a expansão econômica como valor em si também permitia olhar pro surgimento do poder econômico como algo que compensaria o poder político então nesse sentido como algo positivo a gente tem na virada do século 18 pro século 19 do século 19 pro século 20 nos Estados Unidos o surgimento do Sherman Act que é enfim se não a primeira a legislação de defesa da concorrência mais famosa e é interessante quando você a gente nota os debates legislativos sobre o Sherman Act a identificação ali de uma visão de que era o chegado momento de usar o poder político para controlar o poder econômico tanto que a citação famosa do senador Sherman é o poder econômico gera pressões antidemocráticas a concentração de poder econômico gera concentração de poder político ali você começa a ter de volta a ideia de que esses dois tipos de exercício de poder eles estão em alguma medida conectados e aí você começa a ver também perceber quais são os fundamentos não econômicos do surgimento das perspectivas de controle do poder econômico a partir por exemplo da defesa da concorrência um fundamento era esse tem que usar o poder político para controlar o poder econômico por causa do viés antidemocrático a segunda ideia que era baseada já numa lógica de democracia econômica talvez é de que não faz sentido do ponto de vista de uma democracia você assegurar a poucos o direito de exercer uma discricionariedade sobre a alocação de um número de recursos muito grandes recursos econômicos muito grandes ou seja o controle do poder econômico é importante para evitar a concentração de renda e uma terceira perspectiva que é uma perspectiva essencialmente ela é interessante porque ela tem um viés liberal muito claro que é a ideia de que olha ou a gente controla o poder econômico por meio do combate aos trusts ou isso nós vamos gerar a constituição de monopólios que a única alternativa que o estado vai ter depois é ou estatizar ou regulá-los para que o estado não tenha que estatizar e nem regular vamos usar a defesa da concorrência e aqui é interessante porque a ideia de estatizar ou regular junto com a ideia de defesa da concorrência ela forma um conjunto de três possibilidades de atuação estatal que nos remete um pouco aquelas três reações aquelas três interpretações sobre a formação da coesão social que eu mencionei a ideia da defesa da concorrência como a repressão eu falei até a semana passada no Ibraque Juliano eu falei olha a defesa da concorrência ela lida com um tipo de regra muito bem e com outro tipo de regra muito mal a regra com a qual ela lida muito bem é a regra de não matarás quando a defesa da concorrência pode falar não matarás não faça ela vai muito bem quando a defesa da concorrência tem que organizar uma narrativa em torno de algo como ama o próximo como você ama a si mesmo aí já não funciona tão bem porque aí já significa a defesa da concorrência assumir uma função mais reguladora que é um instrumento que ela não tem então a função é reprimir a ideia de aproveitamento que eu mencionei quando eu citei o Vico está muito ligada à ideia de regulação e a ideia de compensação está muito ligada à noção de poder compensatório por exemplo que o Galbraff usa e muito ligada muitas vezes à ideia de estatizar determinada etapa de uma cadeia produtiva para que dentro da cadeia produtiva você tenha um agente estatal produtivo compensando os poderes e organizando aquele setor ou seja as formas de reação que a sociedade criou para lidar com o poder econômico elas ainda dialogam muito com perspectivas lá de trás e a gente talvez tenha esteja encontrando um pouco de dificuldade para pensar a melhor forma de agir em relação à concentração do poder econômico exatamente porque a gente está preso a essa narrativa e talvez a essa visão do Dostoyevsky que é ainda preso a uma crítica pouco aprimorada sobre o que é a maximização do interesse individual e o que de fato a maximização do interesse individual pode fazer em termos de mover a sociedade em direção a um todo mais coeso e menos corrupto ou a um todo mais coeso e mais corrupto porque a corrupção não necessariamente gera só desagregação a gente tem que falar isso porque senão a gente fica só com aquela perspectiva moral sobre a corrupção e deixa de ter essa dimensão um pouco mais pé no chão enfim eu creio sobre esse assunto enfim era mais ou menos isso que eu tinha preparado para conversar com vocês aqui hoje obrigado de novo pelo convite Obrigado Vinícius Vinícius trouxe uma perspectiva a respeito do próprio poder das suas nuances dos seus vários sentidos que certamente repercute na forma como a gente discute se o poder corrompe ou se o poder não corrompe uma ideia básica trazida e a discussão vai repercutir nas outras apresentações é o tema do poder econômico que sem dúvida é uma invenção recente dentro da cultura ocidental aliás no direito constitucional brasileiro aparece relativamente de uma forma tardia não é uma expressão e aparece de uma forma realmente de uma forma um tanto quanto indefinida não quando você diz que você tem que olhar para enfim os desvios do poder econômico ali não fica muito claro do que é que a gente está falando talvez a expressão poder público também não seja assim tão clara como a gente pensa que seja mas a noção do poder econômico seguramente é mais obscura dentro da construção o que é isso é um fato o que a gente está falando de um fato estamos falando de uma forma de organização enfim uma burocracia voltada para dentro de si mesmo enfim para sua autoprodução em termos de bens é um direito essa é uma pergunta que surge existe direito de ter poder de exercer poder econômico salvo se não levar a tais e tais efeitos ou simplesmente é uma situação perigosa do ponto de vista de uma de um de uma política liberal em termos que você precisa controlar e por conta disso o tema da corrupção acho que a questão que está colocada pelo Vinicius vai um pouco a meu ver nessa direção Música Música Música